Plantar e colher, mais do que isso, ensinar o gosto por verduras e legumes. Dezenas de crianças do CEMEI José Maria Santos aprendem diariamente a cuidar de uma horta que foi cultivada nos fundos da escolinha. Uma iniciativa que, segundo a diretora, pode ser seguido por outros centros educacionais. Nós começamos com esse projeto desde 2006. A princípio a gente trabalhava para estar reforçando a merenda escolar. Hoje nós já recebemos esse reforço através da PRAFAD. Então o nosso trabalho hoje é para estar conscientizando as crianças de uma alimentação saudável. A meninada mostra que sabe mesmo identificar as verduras. Verduras bem para a saúde. Verduras bem para a saúde. Um dos objetivos do projeto, que existe há pelo menos quatro anos aqui no CEMEI do bairro Realengo, é conscientizar as crianças desde bem novinhas sobre a importância de uma horta e, principalmente, os benefícios que delas saem. Para que os frutos se proliferem, é preciso cuidar com muito amor e dedicação. Essas fotos foram tiradas há poucas semanas. Grandes mandiocas, dezenas de cachos de bananas. Tudo o que servirá para a própria alimentação das crianças. Eles se alimentam e aprendem a comer verduras, legumes. E que é uma coisa que vai ser muito saudável na vida deles.